Parece que esta noite não tem fim, não tenho teus carinhos para mim. Não acaricei mais o teu rosto com ternura. Onde eu vivera cheio de amargura, aqui estou sofrendo tão sozinho. Não vejo a tua boca com ânsia louca e com o meu fracasso vou embora. Sei que jamais tu volta em meus braços. Quando amanhecer quero estar bem distante, me lembro aquela noite e vejo teu sembrante. Porque aquela noite tinha que amanhecer e ver sem teus carinhos. Eu prefiro morrer. Quando amanhecer quero estar bem distante, me lembro aquela noite e vejo teu sembrante. Porque aquela noite tinha que amanhecer e ver sem teus carinhos. Eu prefiro morrer.